Oi pessoal, eu sou a Tatiana Cruz, eu sou a Mayara Valle, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do podcast Confia no processo, solta a vinheta! O tema do nosso podcast de hoje é virando a chave, aprendendo a empreender. Mayara, conta pra gente, como foi pra você iniciar a sua carreira na consultoria? Eu acho que o meu início foi parecido com o de muita gente, sai da faculdade, cheio de expectativas, de sonhos, achando que vai ter todas as portas abertas pra você, não é assim? A gente se forma com aquela empolgação, achando que o mercado tá nos esperando de braços abertos, falando, na verdade, a realidade nem sempre é assim, pelo menos comigo não foi. E fiquei um tempo na minha cidade que eu me formei, que é uma cidade pequena no interior de São Paulo, não encontrei oportunidades pra mim lá, me mudei pra uma cidade maior, de novo com aquele sonho, uma cidade maior, mais oportunidades e tal. Só que, de novo, eu vi a porta fechada na minha frente. E aí, a consultoria foi onde eu encontrei uma forma de me colocar no mercado, criando minhas próprias oportunidades. Não quer dizer que foi fácil, né? Até porque era algo novo e por eu ser recém-formada, eu não tinha experiência. E mais do que isso, a gente não ouve falar de consultoria na faculdade. Verdade. É aquela leve passada de, sabe? De assunto. Ah, tem a consultoria também, tá, gente? Aí depois foca em vários outros assuntos, mas a gente não tem nada muito concreto sobre consultoria, sobre como fazer. Mas, sabendo dessa possibilidade e sabendo que era algo que eu já tinha intenção de fazer, não já de início de carreira, mas algo que eu achava interessante, de você ser suporte, dar auxílio, ajudar alguém, eu falei, por que não começar com a consultoria, né? E, claro, que tive que buscar muita informação, que na época, 2009, 2010, não se tinha muita informação. Há muitos tempos, né? Nem acesso à internet a gente tinha, né? Eu, pra eu ter o meu primeiro computador, levou mais, quase um ano depois que eu me formei, que eu fui ter o meu computador, pra eu conseguir acessar o Google e ter mais essa conexão com o mundo, né? Então, foi um período bem difícil de entendimento do que era consultoria e como aplicar na prática. Eu falo muito pros nossos alunos, pros nossos seguidores, que eu aprendi consultoria fazendo. Eu não tive um livro, como a gente tem aqui, né? A imersão, não tinha isso na época, não tinha curso, não tinha lives, não tinha nada, não tinha um podcast pra gente assistir, né? Foi na raça. Foi na raça. E o bom é que a gente aprende com os próprios erros. Sim. Então, o início da carreira foi bem assim. Falta de oportunidade, falta de, realmente, de ter alguém que falasse assim, começa aqui, eu vou te dar a primeira chance de você ter suas primeiras experiências. Não tive isso. Então, eu tive que fazer acontecer pra mim. E a consultoria foi a grande sacada, onde eu consegui me colocar no mercado. Aos poucos fui conquistando o meu espaço e hoje a consultoria é o nosso principal trabalho. Mas foi assim, falta de oportunidade mesmo. Então, a consultoria foi a minha porta de entrada. Mas, Mayara, quando que você percebeu que consultoria não era só um trabalho, que você estava realmente empreendendo? Olha, a grande virada de chave, que é o tema do nosso podcast, foi realmente quando eu já estava atuando. Porque, assim, apesar de ter a minha primeira oportunidade na área desse da consultoria, a gente já tinha trabalhado antes. Então, a gente já conhecia o que era, assim, um CLT, você ter um chefe que te dita as regras, você ter horários, você ter tarefas pra cumprir que não foram determinadas por você. Então, você segue toda uma regra de um local que você trabalha. Quando eu me vi consultora, eu me vi sozinha. Então, eu presa. Eu tinha que fazer a coisa acontecer. Eu e eu mesma. E se eu não fosse, se eu não buscasse, se eu não me organizasse, se eu não abordasse, se eu não procurasse conhecimento pra ser base desse negócio, não tinha quem fizesse. Porque eu não estava trabalhando pra alguém, eu estava trabalhando pra mim. E essa grande virada de chave, ela acontece aos poucos. Apesar de ser uma virada, você vai começando a ter a consciência de que o negócio é seu, a responsabilidade é sua. Se você não deu certo, foi porque você não fez. Então, a consultoria, pra quem tá começando e tá assistindo o nosso podcast, ela é uma forma de empreender. Ela não é um trabalho, um serviço que você tá contratada ali numa empresa, uma carteira assinada, que você tem todo esse resguardo das leis trabalhistas. Não é isso. Você tá empreendendo, você tá por conta, você é seu chefe. Então, muitas chaves têm que virar. A questão de que é um negócio que eu tenho que levar com seriedade, com profissionalismo. Eu tenho que estar comprometida com isso. Eu não posso ver a consultoria como um bico. Sim. Ai, como uma renda extra. Como muita gente faz. Exatamente. Porque senão a coisa não deslanja. Tudo aquilo que a gente não foca, não cresce. Então, se eu vejo a consultoria como um bico, como uma alternativa, como uma renda extra, é só isso que ela vai ser. Ela nunca vai crescer, nunca vai expandir, nunca vai ser seu negócio, nunca vai ser a sua empresa. Mas quando você vê a consultoria como sua forma de atuação e você quer crescer como consultor, você quer ser um consultor referência na sua região, você tem que virar essa chave do empreendedorismo. Você tem que entender que é um negócio e como o negócio tem suas responsabilidades. Como o negócio você tem que ser organizado, você tem que ter disciplina, você tem que definir suas metas, porque você vai viver daquilo. Gestão financeira é muito importante. Também a gestão financeira, não misturar uma coisa com a outra, a conta de casa com a conta do negócio. Claro que isso vai ser um degrau que você vai subindo de acordo com o que você vai crescendo, mas algo que você já tem que pensar desde o início. A gente fez uma série de lives no Instagram nos últimos meses, que a gente chamou de jornada do consultor de alimentos iniciante. E nessa jornada a gente ensinou exatamente esses passos que você que está querendo empreender na consultoria precisa dar. Como que eu vou atuar como consultora? Eu vou abrir uma empresa já, eu vou atuar como autônomo. Como que vai ser o nome da minha empresa? Eu vou atuar sozinha ou eu vou ter um parceiro? Um folder, material de divulgação. Como vai ser minha divulgação? Quais são os clientes que eu quero atender? Quais são os serviços que eu vou oferecer? O nicho. Muita gente demora pra fazer isso, né? Exatamente. Então olha quanta coisa que eu tenho que pensar. Não é simplesmente acordei de manhã, sou consultora de alimentos, vou sair abordando. Exige uma preparação. Se o meu cliente pedir o meu valor do meu serviço, quanto que eu vou cobrar? Quantas horas que eu vou realizar de consultoria? Até mesmo por isso tem muitos consultores frustrados, porque não fazem essa preparação. Exatamente. E aí o cliente se interessa pelo meu trabalho, me pede uma proposta. Eu não sei fazer uma proposta nem fazer um contrato. Então esse profissionalismo precisa estar presente na consultoria. E é quando você entende que ela é um negócio que você está empreendendo que você vai se preocupar com isso. Enquanto você leva ela a cobrar uma forma de atuação, um trabalhinho aí que eu vou fazer, você não vai ter essa mentalidade, esse raciocínio de que é um negócio, deixa eu profissionalizar isso aqui. É uma coisa que eu falo muito pros consultores. Sai do amadorismo. Não dá pra ser consultor, ser amador. Porque o seu cliente vai se frustrar com o seu trabalho, com a sua postura e com os resultados que você vai entregar. Porque ele está esperando um consultor, viu? Prestar uma melhoria, trazer uma solução. Tem toda uma expectativa em cima do seu trabalho. E isso não quer dizer ter anos de experiência. Quer dizer você pensar como um negócio desde o início. Porque não adianta eu ter anos de experiência se todos esses anos eu não tenho, como que eu posso dizer, essa organização, esse planejamento, essa visão de que é um negócio. Você vê consultores que atuam há anos, mas há anos e não conseguem viver da consultoria ainda. Por quê? Porque não virou um negócio, não fez essa estruturação. Não tem planejamento, não tem meta, não sabe quantos clientes tem que ter por mês pra manter o negócio. Então tudo isso tem a ver com empreender na consultoria. E é uma virada de chave que tem que ser dada. Porque enquanto você não se desperta pra isso, você não tem esse tipo de ações, se você não implementa isso no seu próprio negócio. Enquanto você não pensa, eu presa, não acontece. Não acontece, porque você tá fazendo machismo, sabe? Ah, eu acho que se eu fizer isso dá, eu acho que se eu fizer aquilo dá. Eu nunca fiz um curso de consultoria pra entender esse universo. Eu não tenho as ferramentas certas. Eu não sei como entregar um resultado. Eu não sei como organizar uma consultoria do início ao fim. Isso é transformar o seu processo de consultoria amador num negócio que vai trazer toda essa passagem, essa credibilidade, essa confiança e no final entregar esse resultado pro cliente, que é o mais importante. O cliente te contrata com uma expectativa. E muito alta, porque eu tô pagando alguém de fora pra me resolver meu problema porque eu não consigo. Isso que eles pensam. E aí, essa pessoa tá vindo e ela não resolve? Ou ela não atende minha expectativa? Ou ela não me mostra a realidade? Porque ser consultor também não é só fazer milagre. A gente tem que mostrar pro cliente a realidade. É possível chegar até aqui no seu negócio nesse formato. Mas você trazer dados concretos, você trazer a informação completa pro cliente. Mostrando os porquês. E quando tem solução, diferentes soluções pra que ele defina qual que é a mais adequada pra ele. Então, dentro disso tudo, do processo, tem que ter essa parte já estruturada do negócio. O consultor tem que ter uma visão empreendedora. Onde que ele quer chegar como consultor? Vai ficar só ali com 3, 4, 5 clientinhos? Ou quer crescer? Grau uma empresa de consultoria na cidade? Contratar outros consultores pra trabalhar pra ele? Ser referência? Onde ele quer chegar? Isso também é uma visão empreendedora que tem que ser aplicada. Então, quando eu enxergo como negócio, eu começo a enxergar também possibilidades. Que o meu negócio pode alcançar. Às vezes você quer ser um consultor referência na área de segurança dos alimentos. Talvez você queira ser um consultor referência na área de gestão. Então, você pode ajudar o seu cliente em diferentes vertentes. Mas tem que ter visão. Porque se você não tem visão, você vai ficar ali. Ah, eu sou um bondinho, né? Conquista um clientinho ali. Ah, Mayara, eu tenho um cliente aqui ou ali. E fica a vida achando que consultoria é isso. E ela tem um leque de possibilidades. Mas quando você começa a enxergar ela como negócio. E entender que você tá empreendendo. Como empreendimento, você pode alcançar outros patamados. Céu é o limite. Exatamente. E essa virada de chave, eu demorei um tempo pra ter. No início da minha carreira, era muito assim. Ah, eu vou começar como consultora. Vou conquistando um cliente e outro. Eu vou conseguindo me manter. Quando surge uma oportunidade, eu mudo pra uma outra área. E na verdade, a consultoria te pega de um jeito. Porque ela te dá uma liberdade de tempo muito grande. Você consegue ter flexibilidade de horário. A consultoria também te dá uma liberdade de espaço. Porque você tá em clientes diferentes, em momentos diferentes. Te dá uma liberdade financeira. Porque você tem várias fontes de renda ao mesmo tempo. Você tem cinco clientes. Você tem cinco fontes de renda diferentes. Quando você é funcionário de alguma empresa, você tem uma fonte de renda só. Sim. Você tem que bater cartão. Chega tal hora, sai tal hora. Eu até fiz uma postagem no meu Instagram. Falando exatamente sobre isso. Que por um tempo da minha carreira, eu fui gerente de restaurante. Eu conciliava a gerência com a consultoria. E o que eu percebi? Que a gerência me tomava mais tempo. Me dava mais preocupações. Mais dor de cabeça. E o meu salário era menor do que eu conseguia como consultora. O que eu fiz? Não quero mais gerência. Vou focar só na consultoria. E foi muito mais vantajoso. Não só financeiramente, que já estava na cara, que era muito mais vantajoso. Mas a questão de você estar em vários lugares, te dá muita experiência. Te faz crescer muito. Porque você está lidando com pessoas diferentes. Problemas diferentes. Problemas e processos diferentes. Que te dá uma visão do universo de alimentação e da consultoria muito grande. E fora a flexibilidade de horário, né? Se eu não quero ir de manhã, eu vou à tarde. Se eu tenho um outro compromisso. De repente, marquei com um cliente fazer uma visita de manhã. Eu posso ir no outro à tarde ou à noite. Então, essa flexibilidade de horário te permite ter uma agenda mais flexível. Tempo para a própria família. Tempo para a família. Tempo para estudar. Para se cuidar. Não que você vai trabalhar menos. Não é isso. Fica a dica. Já vamos avisar que não é que eu vou trabalhar só a hora que eu quero. Não. Você vai trabalhar muito. Só que você consegue mexer no seu horário. Porque um trabalho fixo não permite. Um horário comercial aí, você trabalha das 8 às 18 e acabou. É engessado. Então, isso é legal também. Então, a liberdade financeira de tempo e de espaço. Na consultoria, são as três liberdades que todo profissional quer ter. Mas numa função só. Tem gente que tem liberdade de tempo. Mas não tem de espaço. Ou tem financeira, mas não tem de tempo. Na consultoria, a gente consegue associar as três muito bem. E isso, eu acho que é o sonho de todo profissional. Então, essa questão de ter essa visão empreendedora vai te trazer como retorno a isso. Se eu não tenho visão empreendedora, se eu não tenho todo esse cuidado, esse planejamento, essa organização de empresa, eu não vou alcançar a liberdade financeira. Vou ter muito tempo, mas não, por causa da liberdade de tempo, mas porque eu não tenho clientes. Porque eu não tenho clientes. Então, eu tenho que entender isso. Que essas três liberdades são resultados da forma como que eu realizo o meu trabalho na prática. Quando eu tenho essa visão empreendedora, eu consigo ter esses resultados mais rápido. Se eu estou no amadorismo, eu vou tropeçar, eu vou cometer erros desnecessários, eu vou desistir. É, desistir, infelizmente. Porque eu não estou vendo o resultado disso. Mas não porque a consultoria não funciona, mas porque eu como consultor não estou fazendo do jeito certo. Eu não estou vendo como negócio, me dedicando como negócio. Por exemplo, uma coisa que eu falo muito para os nossos alunos da imersão. Tenha agenda. Defina como vai ser a sua semana. Quantos clientes você vai abordar. Não quer dizer que você vai fechar a contrata, mas você está na ativa, você está se divulgando. A sua cidade está te conhecendo, sabendo que você existe, que tem um consultor na região. Mas o que acontece? Eu quero ser consultor, mas eu fico em casa. Eu não abordo meus clientes fisicamente. Eu não divulgo meu trabalho nas redes sociais, então nem eu vou, nem ele vem. Exatamente. E aí eu acho que vai acontecer um milagre de alguém me procurar. Então, quando você tem essa visão empreendedora, você se desafia. Você coloca as metas, você vai em busca do cliente. Você já definiu como vai ser seu mês, sua semana. E você começa a caminhar para que isso vire uma realidade todos os dias. Então, tem que ter essa visão empreendedora, as suas metas definidas e ação. Porque empreender é agir também, né? Empreender é verbo. Agir. Exatamente. Empreender é verbo, então verbo é fazer, é fazer acontecer. E só quem tem essa visão empreendedora da consultoria consegue fazer isso. Porque sabe aonde quer chegar. Agora, se eu estou começando e eu não enxergo já desde o início como um negócio, eu vou tropeçar muito, vou procrastinar muito, vou desanimar muito, desmotivar muito, desista e quero voltar. E você fica nessa oscilação. E quando a gente é empreendedora, a gente não se permite oscilar. Porque a gente não pode oscilar. Depende da gente. É, porque o nosso negócio é o nosso. Se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Então, empreendedor tem muito dessa consistência, né? De fazer a coisa acontecer. Então, na minha carreira levou um tempo, mas depois que eu entendi, a minha crescente foi assim. Né? É constante. Né? Então, isso é o que é legal. De você entender o que você está fazendo de errado. Onde você corrigir. Vira essa chave, vira essa forma de pensar. Muda essa chave do funcionário para o dono. É, o dono. Exatamente. Porque como funcionário, suas preocupações são outras. Sextou. 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 Eu estou em casa, não me preocupo com mais nada. Só lá na hora do Fantástico, né? Que eu começo a lembrar do meu trabalho de novo. Segunda-feira. Né? Então, é isso. O dono não. O dono não está. Está ali pensando o tempo todo. Exatamente. O negócio é seu. Os problemas também são seus, mas os resultados também são seus. Diferente quando você trabalha para alguém, que o resultado, às vezes, é do outro. Ele colhe mais os resultados do que a gente. E o legal de você virar essa chave é exatamente isso. É você não olhar o trabalho como algo difícil, cansativo. Vai ter um momento que você vai se sentir cansado. Mas quando você tem amor, paixão pelo que você está fazendo, vale a pena o esforço. Você vai ver que você vai trabalhar, mas você vai ter o retorno disso. Então, é gratificante também. Então, empreender é um processo. Entender que está empreendendo, aprender que está empreendendo é um processo. Mas depois que a chave virou completamente, vai. Mas eu aprendi aos poucos. Aprendi fazendo. E a chave foi virando. Eu fui entendendo que eu tinha que mudar essa postura. Eu não sou funcionária. Eu sou a dona do negócio. Minha forma de pensar tem que ser outra. A minha forma de colocar as coisas em prática tem que ser outra. Porque, às vezes, no trabalho CLT, a gente já se dá uma enroladinha. Dá uma enroladinha. Dá uma enroladinha. Dá uma atrasadinha. Deixa para outro dia. No final de semana, corre. Na sexta, quinta e sexta, que está terminando a semana, corre para entregar no tempo. Com o seu trabalho, com a sua empresa, você não pode fazer isso. Porque no outro dia, é para você que vai sobrar. Não vai para outro. Exatamente. Então, essa virada de chave de funcionário para empreendedor, ela é essencial para o negócio de consultoria dar certo. Bacana. E para a gente fechar com chave de ouro. Quais são as características de um empreendedor que, na sua opinião, o consultor deve ter, Maia? Olha, eu vou falar aqui as que servem para mim, que eu aprendi fazendo. E aí, eu espero que te ajude também. Primeira, foco na solução. Empreendedor, gente, ele não tem essa cabeça no problema. Que, às vezes, a gente tem como ser humano. Não que o empreendedor seja um super-herói. Mas ele tem uma cabeça mais trabalhada na solução. Tudo que a gente tem com a gente, veio de um problema que alguém inventou uma solução. Então, por exemplo, esse celular que você está nos assistindo, ou esse computador, era um problema que existia e alguém trouxe uma solução. Essa cadeira que a gente está sentada. Alguém fala assim, meu, tem que ter um lugar para a gente sentar, ficar sentando no chão. Alguém foi lá e inventou a cadeira. Então, existiu um problema e alguém trouxe um produto ou um serviço que virou a solução. Então, isso é uma mente empreendedora. Quando ela enxerga um problema, ela não fica assim, ai meu Deus, um problema, ai eu tenho um problema, ai que problema. Mas sim, como que eu resolvo? Tá, eu tenho um problema, o que eu faço para resolver? É, é um fato, o problema existe, como que eu resolvo? Por exemplo, abordei o cliente, não deu certo, não fechou o contrato comigo, não se interessou. Ai, porque eu abordo o cliente, não dá certo, porque o meu cliente não quer consultoria, ai, porque a consultoria não funciona. E na verdade, você tem que pensar assim, abordei um cliente hoje, não fechou. O que eu fiz que pode ter contribuído para esse não fechamento? O que eu posso melhorar na minha próxima abordagem? O que faltou? Será que eu falei demais ou falei de menos? Será que eu usei o gancho certo? Será que eu cheguei em meio dia para falar com o cliente no horário de banho? Fui no horário errado? É, o que eu fiz que pode ter contribuído para esse não? E como que eu posso reverter isso? Então, e se eu focar na solução? Isso aqui dá um exemplo simples de rotina de consultoria. Estou no meio do processo, deu alguma coisa errada, o processo não está caminhando como eu gostaria, manipulador está resistente, que é uma coisa que acontece muito. O que eu estou fazendo que não está funcionando? O que eu posso melhorar nesse processo? Onde que eu posso ajustar isso? Isso é foco na solução. Então, eu não fico me descabelando com o problema. Eu gasto minha energia, meus esforços todos na solução, em achar uma forma de reverter isso. E isso, a visão empreendedora traz muito. Porque a gente não tem tempo para perder pensando em problema. Quando você é empreendedor sem fazer a coisa acontecer, você tem que falar assim, como que eu resolvo? Com quem que eu falo? Para quem que eu ligo? Quanto que eu pago? É isso aí. É resolver o problema. Então, isso é muito importante. E eu vejo muitos consultores focando nos problemas. Quando eu estou na imersão, ou até quando eu encontro um aluno na rua e a gente conversa, eles vêm muito me falar do problema. Ai, Mari, porque eu estou passando por isso, por isso, por isso. E eu falo, tá, e como que você vai resolver isso? Porque a gente espera a resposta pronta. A gente quer, por exemplo, que a Mayara me dê aquela resposta que vai resolver meus problemas. Quando, na verdade, o problema pode ser eu. Que não estou enxergando de forma clara a solução. Porque eu estou focando na questão, na falha, no erro, no que não está funcionando. Tá, eu entendi que esse problema existe, como que eu resolvo? Então, foco na solução é uma característica que todo empreendedor deve ter. Porque, senão, ele não consegue sair do lugar. Aquele problema cria raiz nele e aí ele desiste. Em vez de focar em uma solução, ele desiste. Antes de pensar numa forma de resolver. Segunda característica é disciplina. Disciplina. A gente é muito movido por motivação. Então, eu fiz um curso, eu estou empolgada, eu me formei, estou empolgada. E aí, essa motivação vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. E que vai te manter fazendo, não é motivação, é disciplina. Então, vai ter dias que você não vai estar afim de abordar o cliente. Que você não vai estar afim de sair para visitar alguém. Que você não está animado com o processo. Mas é a disciplina que vai te fazer manter o seu trabalho. Tá, isso não só na consultoria. Em qualquer trabalho que existe. Na dieta, na academia, em tudo. Se não tem disciplina, a gente para. Porque a motivação, ela nem sempre vai estar presente. Então, disciplina para o empreendedor é muito importante. Para o consultor é muito importante. É o que me mantém frequente. É o que me mantém persistindo, caminhando. Se eu não tenho disciplina e fico dependendo de injeção de ânimo, de motivação. Eu vou ficar oscilando. Caminho um pouco bem, paro. Caminho um pouco bem, paro. Por quê? Porque tem hora que a motivação vem e tem hora que não. É igual quando você trabalha para alguém. Você acorda no horário para quem tem que ir. Nem sempre está motivado. Mas você precisa daquele trabalho. Então, se eu tenho que estar lá 8 horas, eu tenho que acordar às 7 horas, eu vou acordar às 7 horas. Agora, tem motivação aí? Não. Na maioria das vezes, não. É pura disciplina. É pura necessidade. Então, com o seu trabalho como consultor, como empreendedor, a disciplina vai ter que te guiar também. Não espere a motivação. Tenha a disciplina. E quando você tem disciplina, você começa a ter resultado. Com o resultado, a motivação volta. Então, a motivação tem que ser alimentada pela disciplina. Porque aí o resultado vai vindo e a motivação vai acompanhando. Então, disciplina é muito importante. Vai ter um momento que você vai estar muito bem, um momento que não vai estar tão bem. E a disciplina que vai te guiar, te fazer continuar. Terceira dica que eu posso dar e terceira característica do empreendedor que a gente pode trazer aqui é persistência. Persistência. Tem muito a ver com a disciplina. Elas são muito ligadas. Exatamente. A persistência, ela é insistir. Às vezes, ainda não está do jeito que eu queria. Mas eu continuo. Eu me esforço. Eu entendo onde eu posso melhorar. Eu persisto. Porque se a gente acha assim. Eu vou visitar. Comecei agora a minha carreira. Vou visitar o primeiro cliente e levei não. Pronto. Acabou. Não vou mais visitar. Eu visito o segundo, o terceiro, o quarto. Eu levei quatro não. Não é impossível pra isso. Consultoria não funciona. Consultoria é balela. É coisa que o povo conta. Comodidade diária. Exatamente. E aí, o que acontece? Eu desisti. E a gente desiste antes de fracassar. Isso é muito verdade. Não é? A gente não fracassou ainda. Foi um não mais que você recebeu. E aí, eu falo muito para mim. Para os meus alunos pensarem. Quantos não você fala por dia? Muitos. Você entra numa loja que a gente oferece uma coisa e você fala não. O moleque te para na rua para te oferecer um negócio? Não. O telefone tocou? Não. A operadora lá te vendendo coisa? Não. A gente fala muitos não para ofertas que nos fazem. E por que a gente não pode levar o não? Primeiro não. Então, o não faz parte da vida. A gente fala não. A gente recebe não. Mas se eu desisto no meio dos não, eu nem vou me dar a chance de viver o sim. E aí, tem um exemplo que me inspira muito. Eu gosto muito de ler biografias de pessoas que venceram na vida e tal. E aí, tem a da Gisele Binty. A Gisele Binty foi, por muito tempo, a modelo número um do mundo. Do mundo. Mas até ela começar a carreira de modelo, ela levou mais de quarenta nãos. Já pensou se ela tivesse desistido? Onde estaria a Gisele Binty hoje? Quem seria a Gisele Binty? Talvez seria uma moça qualquer que voltou para casa porque desistiu da carreira de modelo. Está vivendo uma vida comum. Frustrada. Frustrada porque não realizou o sonho de ser modelo. Mas o que ela fez? Ela foi até o sim dela aparecer. Quarenta nãos. É muito nãos. É muito nãos. Eu acho que eu tinha desistido. Mas não é. Porque a pessoa, quando ela tem convicção do propósito dela, do que ela quer, do sonho dela, tem disciplina, tem persistência, foco na solução, ela vai. E cada não que ela recebia, ela entendia a crítica que ela recebia e buscava concluir a ela. Então, assim, ela foi se disciplinando, ela foi se aperfeiçoando. Até que o sim veio na hora que ela estava preparada para receber o sim. Então, deslanchou. Virou quem é, né? Hoje ela não desfila mais, mas é uma referência para todas as modelos, para todas as mulheres, né? Tem uma vida e uma conduta muito bonita de você ver, foco na natureza, no bem-estar, no planeta. Então, assim, o que teria acontecido com ela se ela tivesse desistido? Ela, na verdade, juntou todos os nãos, juntou forças até receber o sim. Exatamente. Então, assim, o não faz parte. Se eu entendo que o não faz parte, eu levo assim não com leveza. Sim. É tranquilo de entender isso. Uma coisa importante de falar é que ele está falando não para quem? Para aquele serviço de consultoria. Não é você como pessoa que está recebendo o não. Não estou falando não para a Mayara. Estou falando não. Não, eu não quero serviço de consultoria no momento. É o seu serviço, não é? Exatamente. Você, pessoa. Às vezes a gente leva para o lado pessoal, né? Leva. Leva para o lado pessoal. Acha que o não foi para ela, que ela não é boa, que ela não é competente, que a consultoria não é para ela. Quando, na verdade, a proposta não foi interessante. Naquele momento. Mas quando vier a dor de barriga, quando vier o problema, ele vai falar, nossa, vem com a consultora aqui, ela falou isso e isso, vou falar com ela. Então, a abordagem, ela nunca vai ser em vão. Ela sempre vai gerar uma oportunidade. Pode ser que não seja naquela hora. Mas a conexão e o relacionamento já começou. Então, abordar o cliente faz parte. Não faz parte. E a persistência tem muito a ver com isso. Nem sempre as coisas vão caminhar do jeito que a gente gostaria. Mas a persistência me mantém naquele foco, naquela visão empreendedora de onde eu quero chegar. E, por último, acho que a quarta característica que o empreendedor deve ter, o consultor deve ter, planejamento. Planejamento. Sem planejamento. Sem planejamento, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não tem perspectiva nenhuma. A gente não se organiza. A gente não prevê nada. Então, acho que o planejamento, ela é uma característica que quando o empreendedor tem, ele chega mais longe, mais rápido. Por quê? Porque ele tem sequência. Ele tem lógica na cabeça de como as coisas vão acontecer. Ele organiza. Ele tem reserva. Ele tem consciência de onde ele vai chegar. Então, o planejamento é essa organização, é esse entendimento, é essa visão de uma forma lógica de aplicação pra que ele... Então, ó, essa semana o que eu preciso fazer? Tem gente que não planeja a semana, não planeja o dia. Vai vivendo assim, ó. As coisas vão acontecer. Deixa a vida me levar. Né? E o mais engraçado, tem gente que planeja as férias, planeja o casamento, mas não planeja a carreira. É verdade. Né? Ah, eu vou para tantos dias em tal lugar, vou levar isso, vou guardar isso, planeja a viagem. Mas a própria vida ele não planeja, a carreira dele não planeja. E isso é uma característica que tem que fazer parte de quem tá empreendendo, de quem quer atuar como consultor. Porque se eu não planejo, como que eu vou saber como que as coisas vão acontecer pra mim? Como que eu vou me organizar? O que que eu vou fazer primeiro, segundo, terceiro, quarto? Por onde que eu começo? Então, o planejamento, ele é necessário. E volta pra frustração. Não conseguir ir. Exatamente. E aí eu paro, eu desisto. Então, na verdade, planejamento é o que vai fazer com que tudo aconteça. Onde eu saiba pra onde que eu vou e como eu vou. Né? Porque a visão de empreendedora, ela me mostra onde eu tô e onde eu quero chegar. O planejamento define como que eu vou chegar lá. Então, é necessário, gente. Não só pra consultoria, pra vida é necessário. Tem que planejar quando você vai ter um filho. Quando que você vai aposentar pra quem quer aposentar. Quando que eu vou comprar aquela casa. Quando que eu vou fazer aquela viagem. Tem que ter planejamento. Tem que ter essa organização. Se não, aí fica pensando por que que eu não consegui, por que que eu não alcancei, por que que eu não fiz. E aí, lá na frente, os porquês não adianta, né? Os porquês não resolvem. Então, só pra gente resumir, pra gente caminhar pro final desse episódio. O início da carreira vai exigir de você essa visão empreendedora. Essa virada de chave precisa acontecer. Você tem que entender que ser consultor é empreender e você precisa aprender a empreender. Aprender a empreender. Mas, por exemplo, uma faculdade da área de alimentos, dificilmente vai ensinar isso pro aluno. Então, a gente aprende a empreender como? Empreendendo. Na prática, no campo de batalha. Exatamente. Então, precisa ter essa virada de chave. Precisa aprender a empreender. Precisa entender que a consultoria é empreender. E que ter essa visão de negócio, que você é um empreendedor, vai te fazer mudar de postura. Mudar a sua forma de se comportar como profissional. Porque, como funcionário, a gente se comporta de um jeito. Como dona, a gente se comporta de outro. Entender que o negócio depende única e exclusivamente de você. Principalmente do início. Então, se você não tá completamente focado, comprometido com o seu negócio, com a sua carreira, não vai acontecer. E que é importante ter foco na solução, na disciplina, persistência e trabalhar com planejamento. Que aí você vai ter realmente virado a chave e ter aprendido a empreender, que pra consultoria é essencial. Sem essa visão, é muito possível dizer que você não vai chegar tão longe. Em algum momento, você vai acabar achando que a consultoria não é pra você. E você vai abandonar. Por quê? Porque você não tá colhendo nada. Você não tá tendo resultado. Você tá se frustrando. Mas por que a consultoria não funciona? Não. Porque eu não tô enxergando a consultoria da forma que ela deve ser vista. E com essas dicas, a gente espera que você não desista. Que persista até o seu sim. Exatamente. Que você vire a chave e aprenda a empreender na prática. Legal. Obrigada, Mayara. Obrigada, pessoal que tá acompanhando. Estamos encerrando aqui o nosso quarto podcast. Esperamos você na próxima. Mas não esquece. Se você tá assistindo a gente pelo YouTube, dá o seu curtir. Deixa aqui os comentários. E acompanha a gente nas outras plataformas, né Mayara? Estamos no Spotify, iTunes, Soundcloud, Deezer. Tem vários aí, né? Estamos por aí. Estamos nos aplicativos aí de podcast. Pode nos procurar como Confia no Processo. Que você vai encontrar não só esse episódio, como os episódios anteriores também, tá? Acompanha a gente também nas nossas plataformas digitais. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal, se você tá no YouTube. Ativa o sininho pra receber as nossas notificações. Nossos episódios de podcast são toda segunda-feira, tá? Espero você no próximo episódio. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho